A Babilônia Fena Hype é, sempre foi, uma plataforma de viabilizar gestões, novos gestores, novos criadores da economia criativa. Babilônia Fena Hype é um dos cases mais bem sucedidos de economia criativa que a gente tem nos últimos anos no Brasil. É uma referência muito grande na moda e na arte e já faz parte da história do Rio. Eu acho até muito legal essa coisa do teu artístico e o que seria mais ligado ao comércio, junto. É um berço, assim, imenso no Rio de Janeiro. É maravilhoso, muito legal, é sempre bom em um evento, assim, que reúna as pessoas e que tenha arte junto. Promove oportunidade, capacitação, treinamento, intercâmbio. É um grande celeiro, é um grande caldeirão para todas essas manifestações artísticas e criativas acontecerem. É a cara do Rio, o evento é a cara do Rio. Eu gosto muito de vir, eu já frequento há anos. Uma grande parceria com o Sebrae, onde a gente está montando uma bolsa de negócios para que esses novos empreendedores possam ter oportunidade de crescerem e acontecerem dentro de um mercado formal. Agradecer tudo o que a Babilônia Freype fez para a Farming. E é inesquecível, né? Chega para ter, assim, uma emoção diferente. Quando a gente olha essa lona azul... Acho muito bacana essa nova versão agora, misturando um pouco de arte, livro, cultura. E aqui, para todo mundo conhecer, que é um lugar super carioca. Eu adoro. A feira voltou, estruturada, amparada pelo Embracult Mod. O Instituto deu vida para o prêmio Rio Moda Hype, que são os desfiles de novos talentos do Brasil inteiro, que tem a oportunidade de estarem desfilando na Semana Oficial da Moda Brasileira, que é o Fashion Rio. O Instituto deu vida para o prêmio Rio Moda Hype.